Eu não sei jogar não galera, caraca! Tem um aqui, tem um aqui, quase que eu morro. Eu vou pra onde? Socorro! Eu não sei jogar não! Ah, fugiu, fugiu. Ah, eu não sei jogar não. Peguei uma pistolinha, como atira aqui. Como atira? Como é que atira? Caraca mano, o cara aqui velho. Eu comecei a jogar hoje. Eu não sei como foi de jogar. Eu também não sei não Davi, eu não sei como é. Comecei a jogar desde quando? Comecei hoje. Haroldo. Oi. Você começou a jogar desde quando? Quase 10 dias já que eu jogo. Ah, daqui a primeira vez. Eu também não sei jogar não galera. É bom esse jogo? É bom. É bom gente? Você tem tudo. Caraca, eu quero aqui. Espera aqui. Espera aqui. Eu brinco direto não. Às vezes. Ixi, tem um aqui. Aonde? 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 Ai caraca mano. O boot no pedaço. Tem aqui um comigo. Aonde? Eu não sei jogar isso não gente. Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? O que eu vou jogar? Aonde? Tem um aqui ó. Aonde mano? Deixa eu matar um de lázinho mesmo. Consegui matar um gente. E agora? Consegui matar um. Consegui matar um da vez? Não matei ninguém. Eu sou boot. E agora? Consegui matar um e agora? Tem uma que é uma tal de Emira 4X ó. O que que é isso? É um sanduíche? O que vocês querem? O que vocês querem? Caraca mano. Mãe. Gente, tem um aqui. Consegui derrubar. Ai eu matei um ali. Caraca. Socorro. Caraca. O cara tá aqui. O cara tá aqui mano. Matei outro gi aqui cara. Eu sou um boot do perfeito. Não sei jogar não mano. Gente, socorro. Vocês estão pra onde? Socorro. Não sei jogar não. Eu sou boot. Tem cara aí. Tem cara aí. Tem cara aí. Gente, matei mais um. Matou mano. Haroldo. Eu não sei jogar não. Eu sou boot galera. Matei dois. Ih, matou dois aqui. Eu entro conseguindo matar. Caraca mano. Caraca mano. Ah, mas você já sabe como é as coisas aqui. Os caras são profissionais. Os caras são profissionais mano. Os caras são profissionais mano. Os caras são profissionais. Nossa, não tem um coletezinho não mano. Vou tentar ir pra aí né. Não sei como. Não sei como. Mas é pra ir pra aí. Você sabe como é fácil pra ir pra aí. Espera aí galera. Coisa morrendo. Espera aí. Não deixa pra trás não mano. Tô matando meus amigos Eu tô preso, eu tô preso Aí, bate Tá, tá, eu tô só participando aqui Ah, eu já tô aqui no jogo Eu só... sim Caraca, mano Tá, tá Eu só tenho a partida aqui Tá Os caras jogam muito, mano Os caras jogam muito, mano Ei, Aro Ei, não tem que ir pra trás não, mano Tá, 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 tá Tomando conta de mim, não pedi Meu, tô aqui, depois eu entrar e saio Imagina aí E aí E aí E aí Eu não sei jogar não, mano Tá, são tudo fera aqui, velho Caraca, mano Caraca, mano E aí E aí E aí E aí Davi, cadê você, Davi? Aroldo 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 tá lá na frente Não, não tem mais um dia Não, não, não tinha bugado E não sei jogar muito A gente acha que buga, né É, é verdade Não, não, não tem um carrinho aqui Vou andar com vocês aí Aroldo 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 Pronto Que sujado Como é que bateu esse cara, mano Tem cara aqui, um bonzão, ó Aroldo 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 Cadê o Davi? Não sai Tem cara embaixo Vem, vem galera Vem galera Vem galera Vem galera Vem galera Vem galera Boa! Boa! Eita, prelação! Boa! Boa, galerinha! Tá aí, se você gostou do Boa, do Nube, dá um like e inscreve no canal. Sou o Barrio Bombeiro Games! Tchau, tchau, galerinha!